Preocupação com a qualidade da produção gaúcha marca a abertura da Expolete em Esteio. Governador está... ...S118 e afirma que mais de 7 quilômetros vão estar concluídos até junho. Direção do Inter garante solução para entulhos no entorno do Beira Rio. Estudantes ocupam reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A principal feira do setor leiteiro gaúcho começou hoje no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Além de exemplares da genética desenvolvida no Rio Grande do Sul, o evento este ano também quer mostrar ao público que as recentes investigações sobre a adulteração de leite não refletem a seriedade do trabalho desenvolvido pelos integrantes da cadeia produtiva aqui no Estado. Na Expolete, elas são as estrelas, as vacas da raça holandesa. 90% do leite produzido no mundo vem desses animais malhados. Os concursos de ordem aprovam que eles são imbatíveis na produção de leite. Mas tem explicação para tão alta performance. Uma forma de animais que não tem muita carne, em vez de transformar o animal em carne, ele produz o leite. E tem aquela forma, desde a forma da cabeça dele, que tem a capacidade de comer bastante, ter uma capacidade de mastigar rapidamente, engolir esse animal. E depois a capacidade de comer alimentação, grande quantidade de alimento e produzir grande quantidade de leite. O Rio Grande do Sul produz em torno de 11 milhões de litros de leite por dia. É uma das maiores produções do país. E a recente fraude desmontada pela Operação Leite Compensado do Ministério Público é assunto muito comentado aqui na Expolete pelos produtores. A indignação é o que sente Mateus. A família do veterinário tem 80 vacas no município de Nova Bassano. De lá, saem diariamente 2.500 litros de leite. Nós, produtores, investimos, temos um gasto maior para conseguir a qualidade do leite. E a partir do caminhão que sai da propriedade acontece isso aí. Então é uma indignação de nós, não só de eu, produtor, mas de todos os produtores do Estado. A Associação Gaúcha dos Criadores de Gado Holandês afirma que o leite gaúcho é um dos produtos mais fiscalizados. E que a fidelização de toda a cadeia produtiva pode garantir um leite livre de adulteração. O lado positivo é que mostra que o leite está sendo fiscalizado. Eu falava há pouco que o leite, se a indústria faz as coisas corretas como a grande maioria faz, o leite não pode ir para a indústria sem que tenha lá no produtor, lá na casa dele, no tanque de expansão, onde o leite já está resfriado. Antes de entrar para o caminhão, no compartimento do caminhão-tanque, deve ser coletada uma amostra. E antes do caminhão, quando ele encosta na plataforma, descarregar, eles são coletados amostras dos compartimentos. Ou seja, se houver alguma irregularidade, uma inconformidade, as amostras individuais daquele comportamento devem ser analisadas. A Secretaria Estadual da Agricultura explica que vem tomando medidas para garantir a qualidade do leite. Foi a portaria número 89, a qual estabeleceu a obrigatoriedade que todos os laticínios sob inspeção do Estado teriam que ter um plano de controle da coleta de leite a granel. Por que isso é importante? Porque da propriedade do produtor, onde ele produz o leite, com qualidade, com investimento, com custo, até a indústria, existe um certo vácuo de controle, de fiscalização e de legislação. Nós implantamos, exigimos dos laticínios esse plano. Dos 55 que o Estado tem sob inspeção estadual, 23 apresentaram dentro do prazo e estão sendo analisados com muito rigor. Nenhum foi aprovado até agora. Estamos analisando rigorosamente. E os demais que não apresentaram foram autuados. O presidente do Internacional garantiu hoje uma solução para a retirada dos entulhos perto do estádio Beira Rio. Giovanni Luíde participou do lançamento de um projeto da Prefeitura para os turistas que virão a Porto Alegre durante o torneio, que inicia em menos de um mês. Além de novas obras de infraestrutura, a Prefeitura da capital também vai receber os turistas com atrações de serviços e entretenimento. O projeto Território da Copa Experiência Porto Alegre foi lançado nesta manhã. Os Jogos da Copa, por exemplo, vão ser transmitidos em bairros da capital. E também foi criado um aplicativo para smartphones e tablets contendo o Guia da Cidade em 13 idiomas. Vamos deixar de lado o pessimismo. A Copa está aí. Não tem mais a discussão. Vai ter Copa, não vai ter Copa. A Copa está aí. Vamos aproveitá-la e aproveitá-la da melhor forma possível. Os torcedores terão a oportunidade de percorrer a pé um trecho de 4,5 km com uma gama de atrações entre o Centro Histórico e o Estádio Oficial da Copa, o Beira Rio. Esse visual bonito, esse acolhimento que Porto Alegre tem, que o Rio Grande do Sul tem, precisa ser nosso diferencial. Nós estamos muito apegados à parte construtiva, à parte física e nós temos muito mais para dar. Então eu acho que vem muito acalhar o momento dessa campanha para que a gente possa realmente mostrar a força que tem o povo gaúcho. Estão sendo esperados na capital durante a Copa 70 mil turistas estrangeiros, vindos até de países que não farão parte deste Mundial. Exemplo, o embaixador da China veio nos visitar, o embaixador do Catar veio nos visitar. Quando as pessoas descobrem 100% de acerto, isso não existe em lugar nenhum. Nas Olimpíadas de Londres, por exemplo, o secretário Busato trouxe aqui o coordenador das Olimpíadas e ele relatou problemas que aconteceram lá. E se os turistas chegarem ao estádio de carro, poderão enfrentar dificuldades para estacionar. É que a retirada total dos entulhos no entorno do estádio, que ocupam 900 vagas, não será possível até o dia 22, quando o Internacional deve entregar o estádio para a FIFA. Nós estamos construindo esse caminho, não tenho essa posição exata hoje, mas eu tenho que dizer para vocês que nós ultrapassaremos também essa questão. Essa questão também será resolvida em conjunto com o Ministério Público, com a Prefeitura, com as autoridades, com o Comitê Local da FIFA e com o Internacional. O IBGE divulgou hoje dados nacionais que avaliam como estão estruturados os serviços de assistência social nas cidades brasileiras. O levantamento faz parte da pesquisa de informações básicas municipais, a Munique. O aumento do investimento das prefeituras no setor ficou evidente com a divulgação dos dados. Atualmente, 99,9% das cidades brasileiras possuem conselhos municipais de assistência social. As principais características em termos de Estado é a universalização dos serviços básicos, uma forte dependência desses serviços em relação ao seu financiamento de transferências do governo federal, e principalmente nos municípios maiores, um aumento da gama de serviços ofertados, de serviços previstos na política de assistência social. A pesquisa abrange, além da existência das entidades, temas estruturais, como o número de funcionários e de computadores, mas também as especificidades atendidas. Municípios pequenos em áreas rurais provavelmente vão ter muito menos demanda por atendimento a problemas relacionados a moradores de ruas do que o município, por exemplo, da periferia de Porto Alegre. A pessoa interessada em saber como o município que ela mora está gerindo as políticas de assistência social ou qualquer outra informação relacionada à Munic, ela pode entrar no site do IBGE e ver o que foi respondido para cada item. O resultado da pesquisa está disponível, então, na página eletrônica do IBGE. Assista depois do intervalo. Em visita às obras de duplicação da RS-118, governador Tasso Genro afirma que até junho, mais de 7 quilômetros vão estar concluídos.